Música Os caras lá é full elite, então é a segunda patente mais alta aí do jogo Fora Legend, isso é bora rapaziada Vão deixando muito, muito like se vocês estão gostando dessa série E os últimos vídeos aqui de Nua Global Pegaram 1k de like Então Vocês estão amassando no like, beleza rapaziada Então deixa o likezão aí E eu tô dois dias sem jogar e tô voltando agora rapaziada É a minha primeira rank aí depois de dois dias Sem jogar Tinha que ter aquecido Mas aí, já tá de noite, já tá quase indo dormir Tinha que gravar o videozinho de Nua Global E já morreu um lá Ih, round pistol perdido Não morre Essa H.I. vai cantar lá agora Eles vão virar Provavelmente Só bora rapaziada Ó, tem cara aqui já Ai Onde que eu tomei? Cara lá Ah, o cara passou no meu prefire e não morreu, mano Vai lá Togs Tamo aqui hoje com o Sirius SO2 O Togs Cheater SO2 Youtuber aí também Tamo com o Suécia O Miguelito E o Diou Rapaziada Então tamo com o lobby fechado também E o Togs também Deve tá todo duro também Jogando Eu tô dois dias sem jogar basicamente Tô desde sexta Já é domingo de noite Então o bagulho tá insano aqui Rapaziada Vamos puxar a desertona E a gente não perdeu nenhum Uma partida até agora Rapaziada De vinte e três partidas Que a gente jogou até agora Eu gravei as vinte e três Tá tudo no canal Vocês podem ver o histórico dessa conta Eu jogo e gravo Então não depende do que eu jogo Ih eu buguei aqui Meu Deus Minha mão tá muito dura Rapaziada Ficar dois dias sem jogar Se volta todo Torto no jogo Ele vai ser B de novo Se a gente ganhar esse round de pistol Aqui vai ser uma boa A gente tá de pistol né rapaziada Ó os caras entrando aqui Levamos um Nossa eu vou ter que arriscar Pegar esse AK aqui mano E GG rapaziada Vamos ver se não tem nenhuma KR É uma KR que boa rapaziada E ganhamos aí O round anti-eco Que é o mais difícil rapaziada A gente perde o pistol E ganha de deserto mano Vai entender velho Mas fizemos uma boa de deserto também E tamo contra um clãzinho fechado lá rapaziada Lá é clã fechado E aqui é lobby fechado rapaziada E meu lobby não é brincadeira não Já peguei quatro vezes Legend jogando Com essas pessoas que tão no meu time Então Os caras aí dão a vida Não morre? Toma uma tabelada aí pra vocês Opa tem um cara aqui em cima Eu miei um ali Ah não morreu velho É o último E eu miei ele Boa Ainda dei assistência Nice E eu Ah o cara roubou aqui E eu vou jogar um pouco mais concentrado Essa partida rapaziada Não vou falar tanto nessa partida Porque O jogo é de alto nível rapaziada Então vou dar uma concentrada a mais Vão deixando que like vocês não deixaram ainda Que ainda vai ter muita partida pra rolar Isso agora rapaziada Tá achando até aqui mano Comenta aí Hashtag Clã Aqui embaixo nos comentários Beleza? Comenta aí Hashtag Clã Aqui nos comentários Que eu vou dar aquele coração E responder geral Comentar Hashtag Clã Meu Deus Olha esse moleque Para de beitar Quem que é? Vai Quem que é o cara que eles estão falando de beitar? E agora vai ser a ouve? Vai ser a ouve? Vai ser a hein rapaziada Vai ser o B no caso Toma Haha Fiquem aí perdendo tempo Ai não tô em cover Ah se a gente perder isso aqui rapaziada Eu vou ficar bravo velho Ah quem que era o cara que tava aqui Que não me deu cover? Tinha que ser o Mano Suécio Mas acho que ele não tinha pixel rapaziada Mas é isso Tomara que os caras ganham o round agora Tamo quase upando o Ranger Então precisamos dessa vitória Ó o Suécio tá bem certinho no pixel Ah não pegou Deixa eu passar Vamos ver aqui o que o Miguelito tá fazendo Os caras já entraram Os caras já entraram Meu Deus velho Tá todo mundo enferrujado rapaziada Perdemos o round Não é possível Quem que tava beitando o que eles falaram Hum vai ser difícil ganhar isso aqui rapaziada Acho que o Joe não vai conseguir ganhar Tem cara em tudo que é lado Não tinha nem como Ah velho Mas tinha feito a boa ali no meio mano Mas a gente perdeu o round velho Acontece rapaziada Do lado do TR Eu equipei uma Carambit Clow Tamo de CT Aí eu não vou dropar nada Tô sem grana 2.150 Não dá pra comprar nada Uma 12 O problema é que o Tog está com 150 velho Tá falidão mano Ah vou smokar isso aqui mano Ninguém cuida dali mesmo Ah como é que o cara me pegou pixel velho Eu não tava concentrado mano Nossa aqui vai dar uma partidaça insana rapaziada Mas como é que eles não tinham dinheiro rapaziada Eu tava com 7 mil Alguma coisa E GG rapaziada Se o time não ajudar Não vai dar certo velho Eles vão de Digo Digo Ah vou de Digo também então Só bora rapaziada Nossa vai ser uma partida complicada demais mano Tá preula Ó Miguelito veio no meu pixel mano Meu Deus velho Ele entendeu Eu acho que vai servir velho Tá tem meio Ah vou ruxar aqui velho Ah quase que eu matei esse cara mano 64 Os caras tão jogando igual uns doentes mano 4x2 velho 4x2 velho Mas é isso rapaziada Tá sendo uma partida bem tensa por enquanto E eu não quero perder essa partida mano Já não perdeu nenhuma até agora De rumo ao global E depois de 20 e poucos episódios Eu não quero perder já agora não mano Mas acontece né rapaziada Vai fazer parte Mas ainda tá 4x2 mano Dá pra fazer muito Tem muito jogo ainda pela frente E vai ser B Eu já vou Nossa o Suess fez a limpa agora mano Boa Suess garantiu o round pra nós Tem um cara no meio Tem um cara bem aqui ó É essa bang Nossa essa bang GG E o último deve tá pra cá ó rapaziada Tá em cima Esse cara tá pra cá mano Não sei onde Eu vou ficar cravado aqui mano Vou jogar igual eles tão jogando Tá aqui ó Tá de alpe Nossa Menos zero velho Menos zero mano Nossa dei menos zero no cara mano Acertei uma bala 3 segundos depois eu morri E não contou a bala Mas ganhamos Isso que importa Sabora rapaziada Vamos ganhar desse clãzinho Fechado velho Sabora Balecaute Bangale Nossa é full meio Ficou cravado aqui ó Rapaziada Bora Vamos Vai ter mais ó Ele tá aqui ainda velho O C4 tava aqui mano Eu acho que ele vai dar cara ainda Plantaram um B mano Agora complicou Eu não tenho Bang Ah Menos 26 Na cara ainda Ué mas o O cara tava dentro da B E deixaram os caras entrar velho Que que é isso mano O cara tava vivo dentro da B Os caras plantar Não é mesmo Que que deu Que eu não entendi nada E é complicado mano Tá A gente vai ter que comprar agora uma 12 A ultimo round E fizemos 3 pontos até agora rapaziada Mas tá bem tenso essa partida velho Isso que dá o jogar sem aquecer mano Ai 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 Tem cara em cima Tem cara aqui em cima ainda mano Mas vai ser B Ah não pegou a bala mano Só bora rapaziada Agora é lá do TR E agora dá pra ganhar mano Tá 6x3 Tamo tomando um espanco Mas é isso Partida Partida ranqueada aí de alto nível É imprevisível mano Os caras lá jogam bem Isso a bora rapaziada Tamo agora com a Carambit Carambit Clow Só dá ali Deixa eu fazer um negócio aqui Pra aumentar o FPS Tem vezes que funciona As vezes vai pra 120 As vezes não Depende Não tem cara aqui Vai tomar HE Ah só eu que tomo mano Mano Eu sou um imã de HE velho As HE parece que me procura mano Quer ver que eu vou tomar outra agora aqui Tem que entrar mano Ah deixaram o cara entrar velho Puxei o ENTER e só eu que morro Boa A gente tá plantando Boa E último CEL E GG rapaziada Tog jogou muito agora E ganhamos mano O importante é isso Puxar a K E vamos Vamos fazer um meio agora Vamos ver se alguém Dá a cara naquele meio Pra nós Isso a bora rapaziada 6x4 Vamos virar essa partida Os caras vão B Quem é que tá comigo velho E aí bastante Eu vou fazer um ENTER aqui mano Toma Não tem ninguém aqui Ah, fiquei cego, velho E os últimos dois estão aqui pelo portão Ah, eu vou guardar Ah, não, não acredito Que eu morri, mano, eu e o cara, velho Hoje não é meu dia pra jogar Não, rapaziada Não, entregamos o round, mano Acho que eles tem kit, vai dar tempo E GG, mano Ganhamos o round ainda, velho Nossa, como é que a gente ganhou Isso ainda É tudo calculado, rapaziada A gente ganha quando não há intenção de vencer Ainda Estamos chegando perto agora Mas agora é armado deles Então vai ser um pouco mais complicado Ah, o cara tá ligado já ali Ah, como isso, mano Menos 18, velho A bala dos caras tá encaixando menos a minha Nossa, vai dar uma partida intensa, rapaziada Mapa rush ainda Eu curto jogar mapa rush, mano Rush, sand E province Z9 até que eu jogo Mano, é com muita frequência Que acha Z9 também Os mapas que mais jogam é province, rush, sand Tem dois ali Boa, o Joe fez a boa Ah não CT, mano O que esse cara tá fazendo em CT ainda? O Swiss já tá vivo Ele plantou ainda Pra garantir a grana Tem um cara meio Boa Ah, costa Boa, Suécia Joga demais, meu cria Agora estão começando a aquecer, rapaziada Vamos pro jogo agora Vamos dar uma concentrada Pra gente vencer isso daqui, rapaziada Tamo 6 barra 10 É um frag horrível Mas acontece, mano 6x6 Nossa, que partidão, mano Não é hoje que a gente vai upar a Ranger, não Eu acho Talvez Nossa, escutei ele Meu senhor, tá acabando a bateria Por isso que tá Ele tá bem aqui No picozinho ali Ele vai dar cara daqui a pouco Toma Curiosa Vamos ver se ele tá com a cara Nada Nada O cara CT Menos 88 Não morreu Tá prelo Não morreu, mano Quanto tá bala que a gente tem no caixão desse cara Mas deixamos 10 de vida ele também Uma gaizinha lá mata Boa O miado ainda tá vivo Que eu deixei 10 de vida Tá vivo ainda Ué Como é que o Torx tomou tiro dali, mano E o último é o miado lá, rapaziada GG Hum, é só pegar uma bala que ganha, mano Tá Uma bala o cara Ele vai guardar Boa Tava um tirinho mesmo E é isso, rapaziada Só bora Vamos deixando muito like se não deixaram ainda 7x6 O negócio tá tenso, rapaziada Vamos puxar uma mirinha agora E agora vamos pra um jogo um pouco mais tático Preciso acabar essa partida logo Meu FPS tá dropando muito Vamos fazer um jogo um pouco mais tático agora, mano Chega de ruxar Se bem que era pra dar certo aquela Mas o cara ficou 88 Boa Ah Bem quando eu resolvo avançar Os cara Avançou e eu tava cravado, mano Hoje não é minha partida, velho Vamos ver o que o time faz Ah, o time inteiro tá todo miado Mas tá 3x3 Se o Diogo levar um Tá mech O Diogo que mais tem vida Abre e leva Abre e leva Aí é F Aí é F Ui, quase Todos pegou Ah, o Diogo tá meia hora cravado ali, mano Ó, tem um portão Tem um aí Nesse portão aí Ai, dentro tudo bom Boa Planta, planta logo Boa Boa, Joe Último céu Acho que deram informação pra ele Já eles são em cal Vai pular Nossa, o Joe abriu Já pulou Nossa, o Joe tinha que ter abrido antes, mano Boa, Joe É isso, mano O time tá jogando bem hoje, rapaziada E eu tô um pouco meio que enferrujado Tem que voltar a jogar aí Vou aproveitar e jogar Umas 3 horas depois dessa Jogar umas 5 partidas em seguida Eu já pego o piquezinho Pra amanhã eu voltar com tudo A gravar Em alto nível Essa conta aqui eu só uso pra gravar, rapaziada Só que eu tô sentindo uma Dá uma diferença quando o celular tá um pouco mais quente Tem um cara na parte de cima aqui, ó Boa Vou tirar a cara também Boa Boa Ó só o lag desse cara, mano GG, boa 9x6, rapaziada Só bora Acho que dá pra upar Nessa partida, mano Eu tô um pouco tenso, rapaziada Que faz tempo que eu não jogo Vamos jogar da KR12 Chamadigo Só bora levar esse ponto pra casa, rapaziada O cara dando strafe, mano Vai, dá mais uma vez Ah, por que eu fui fazer isso, mano? Fui dar pé e morri também, junto Se a gente perder isso, rapaziada Se a gente perder isso daqui, rapaziada Vai ser os... Todo mundo tá jogando bem Nice Puxar uma K agora Vamos ver Eu espero que a face ainda esteja ligada, rapaziada Tem vídeo aí que ela dropa do nada Apaga do nada Apaga do nada o bagulho Bota um cardista Agora não fui eu Foi o Tox que tomou, mano Eu não tinha algo aí Ah, 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 não morreu, mano É sério isso Ah, como é que aquele cara ali do meio não morreu, mano? Eu sortei 5 balas na cara dele, velho É, rapaziada A bala não tá contando pra mim hoje, não, mano Vamos de pena nojenta Se a gente perder esse round aqui Agora já vai ser complicado, mano Nossa, que partida tensa, hein, rapaziada 27 minutos de rank Boa Ah, o certo é entrar já, mano Ah, não é possível que morreu dois ali Ah, mano Quem que tá lá atrás? Os caras morreram tudo, mano É o suécio agora, velho Boa Acho que eu matei dois ou um nesse round Agora não lembro, mano Mas o time inteiro entra morrendo no bombe, velho Nossa, tudo lagado também Fui eu que laguei Ah, velho Complicado, mano Provavelmente a gente vai perder esses aqui, mano Aí é Foda, mano Tinha que entrar lá todo mundo Mas entro morrendo no bombe, mano Toma H.I. Ah, o cara já tava cravadinho em mim, rapaziada E perdemos a partida, mano Primeira derrota da série, provavelmente Por causa de um round que vacila tudo E um x5, mano GG, rapaziada Vamos ver quantos pontos a gente perde ou ganha Porque mesmo perdendo, às vezes ganha ponto Não sei não Acho que a gente ganha ainda, rapaziada E perdemos 5 pontos, rapaziada Deixa muito, muito like Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau